Seja bem-vindo ao vídeo sobre grupos no Moodle. Para criar grupos no Moodle, eu preciso inicialmente ir na ferramenta ou no bloco administração de usuários-grupos. Isso me leva a uma interface onde eu teria os grupos criados até o momento, que nesse caso eu não tenho nenhum. Eu posso então criar um único grupo. Para tanto, seleciono o botão Criar Grupo. E aí eu preciso dar o nome Grupo de Teste. Eu posso colocar uma descrição e uma imagem e salvar mudanças. Agora eu já tenho um grupo inicial de teste. Eu poderia partir para criar outro grupo. Vamos criar o segundo grupo. Eu vou dar o nome dele de Segundo Grupo. e salvar mudanças. Bom, então agora tenho dois grupos no meu curso de Moodle, só que nenhum deles tem membros associados. para tanto, eu preciso adicionar ou remover usuários. Seleciono o botão de adicionar ou remover usuários e vai aparecer os estudantes que eu tenho e outras categorias que eu tenho que eu posso também adicionar ao grupo. Mas vamos adicionar os dois primeiros estudantes. E para tanto, é só selecionar e passar. Então, no segundo grupo, eu estou adicionando dois. Vamos voltar para a tela de grupos. e eu tenho um segundo grupo com dois estudantes. Eu posso ir no grupo de teste e adicionar ou remover, ou inicialmente adicionar, outros usuários. Voltando aos grupos, eu consigo ver quais são os grupos. Como falado no vídeo anterior sobre grupos, nós também podemos ter agrupamentos. No caso, eu clico na aba agrupamentos para ver quais são os agrupamentos disponíveis. Lembrando que agrupamentos é um conjunto de grupos. Então, eu posso criar um agrupamento. Agrupamento, eu dou um nome. Agrupamento inicial. Uma descrição e salvo as mudanças. Bom, aqui então foi criado o agrupamento inicial com nenhum grupo. Tem a opção de adicionar ou nessa opção de editar, onde eu posso modificar e cancelar. Bom, agora eu preciso adicionar grupos a esse agrupamento. Ok? Então, eu clicando na tela anterior, eu posso dizer que esse agrupamento, seleciono os grupos potenciais e eu chamo. Voltando a agrupamentos, eu seleciono esse ícone, o último ícone que mostra grupos nos agrupamentos. Então, no agrupamento atual, que é o agrupamento inicial, tem o grupo teste e eu vou colocar o segundo grupo. Dessa forma, então, voltando aos equipamentos, aos agrupamentos, tem o agrupamento inicial com o grupo teste e o segundo grupo como seus elementos. Eu tenho a opção de ter uma visão geral, onde eu vou ver quais são os agrupamentos. O agrupamento inicial tem o grupo teste, o segundo grupo e o número de usuários de cada grupo. Grupo que não está em nenhum agrupamento zero, porque eu criei somente dois, e quem não está em nenhum grupo e me lista todos os alunos. Eu tenho a opção também de criar grupos, vários grupos de uma única vez. Então, eu vou criar grupos. Aí, eu preciso dar um esquema de nomes, como é que vai ser criado o grupo. Aqui, ele vai chamar grupo e uma letra. Eu tenho que ter um critério para definição de grupos, que eu vou colocar como número de membros, ou pode ser também um número de grupos, que eu teria na disciplina. Eu vou colocar número de membros no grupo, cinco, etc. Quais são os membros do grupo? Estudantes. Isso aqui não precisaria, a princípio, me preocupar. E aqui eu tenho opções de distribuir os alunos ou não distribuir os alunos, que é a primeira, ou distribuir aleatoriamente, ou distribuir pelo primeiro nome alfabético, ou alfabeticamente pelo último nome e depois o nome, ou alfabeticamente pelo ID. Eu vou colocar aleatoriamente. Eu posso dizer a que agrupamento quero que pertencem, no agrupamento inicial ou um novo agrupamento. Eu vou criar um novo agrupamento, que será agrupamento, eu posso dizer que é o projeto final, por exemplo. Projeto final, que será realizado em grupo. Previsualizar. Aparece novamente a tela e eu tenho aqui os grupos. Doze grupos foram criados de cinco alunos, porque eu tenho vários. E vão da letra A à letra K. E cada um tem seus usuários. Se clicar em enviar, imediatamente então, agora tenho mais grupos. A, A, T, L e o grupo teste e o grupo 2. Olhando os agrupamentos, eu tenho dois agrupamentos. O agrupamento inicial e o agrupamento final. Eu posso pedir uma visão geral, onde eu tenho então os grupos do primeiro agrupamento inicial e do agrupamento projeto final, tenho doze grupos onde eu vejo cada um dos usuários. tem nenhum grupo, mas essas pessoas aqui, os professores e equipe de apoio, por isso que não estão classificados como estudantes. Obrigado. Tchau, tchau.